O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que me toca já não toca em mim Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Eu estou cansado por conta, desculpe, eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo quanto está errado É só desejo que você conte quando me perder Alguém com o Noel, foi só descapitada, gente É muito cedo pra trás, é que é tarde, esquecer de tudo Os pães esqueceram o que tá caminhando em frente Nós descompomos e abrimos essa hora do filme real A nossa história já passou do tempo pro final Nós descompomos e abrimos essa hora do filme real A nossa história já passou do tempo pro final Vai, vai, vai Fazem a música aqui do rapaz que pediu a música aqui Sucesso aqui, bem conhecido aqui, vamos nessa A música diz assim ó